E aí galera, aqui é o Euha novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E dessa vez a gente vai analisar a terceira personagem que chegou desse collab, que é a Romura. Será que ela é muito boa? Ela é tão quebrada quanto a Asuka, por exemplo? Ou ela é tão boa ou versátil como a Hikage? Onde ela se coloca nesse collab? Ela é mais forte que essas personagens? É a mais fraca? É no meio? Onde é que ela tá? E pra que ela serve? Que tipo de time eu posso usar ela? Será que ela encaixa em qualquer time? Será que ela é melhor em um determinado time? Se ela é melhor em um determinado time, então como é que eu posso usar ela? Qual é a controvérsia que a galera tá já comentando a respeito da passiva dela? A gente já vai falar sobre tudo isso no detalhe, mas antes de mais nada, só aquele lembrete. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like, adiciona a gente nas suas redes sociais. Se não, não tem isso. Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que um novo vídeo for pro ar e bora conferir mais esse personagem juntos. Vem comigo! Beleza galera, então vamos lá. Ela é uma P.I.15, claro, gank e ela é uma dual soul, bear com turtle. A soul dela chama bear turtle soul, ou seja, ela vai começar o Tano e também vai receber rage extra quando atacarem ela. Ok, o que é interessante desse personagem logo de cara é que ela é considerada uma personagem de fogo. Então pra galera que tem o meta de fogo, o time de fogo aí, com o Chris, com a Mai e tal. Tem gente que até usa até hoje ou o Verse ou até o Demon Saiki. Então tá aí mais um personagem aí junto com a Flame, né, e a Fight Soul e tudo, né. Então tá aí interessante, uma boa adição pra times de fogo com certeza. Agora, além disso, claro, ela é do Senhan Kagura, do collab. E vamos ver os fates dela. A primeira é ela, a Hikage e a Asuka. É o mesmo pras outras duas também, tanto pra Hikage quanto pra Asuka. Chama Senhan. A segunda é Homura, Choi e Choi 15. Perdão, Choi API 15, que é o Choi 14. E também fogo. O terceiro, que é ela, TranscendenceKa e o Billy. Billy 15. Que é, de novo, o Billy API 15, que é o Billy 14, né. Então é interessante porque o Billy, na verdade, ele não é afetado pelos buffs de fogo, né. Então é bem legal ele tá aqui como, sei lá, um fate de fogo, sendo que, claro, tem a ver com fogo. Deveria ser afetado, mas só o ult dele é afetado, né. Enfim, essas coisas que você vai pegando, né. Essas contradições aí da Finger Fun. Antes de falar dos detalhes dela, eu queria falar que, independente do que você achar desse personagem, leve em consideração também o fato de que ela é fate, tanto da Asuka quanto da Hikage. Se você vier aqui, ó. Você vai ver que é o mesmo, então ela é fate aqui. E ela também vai ser fate da Asuka. Tá, então, pra fechar tudo, você vai precisar dela. Claro que não é essencial você fechar tudo, né. Tranquilo, né. Dá uma melhorada, mas não é só por isso que você vai pegar ela. Mas é mais uma coisinha. Ela é fogo, então tem em semente. Ela fecha os feitos da galera, tem em semente também. Tá, então... Vê aí no final se você também acha que isso pesa um pouquinho ali na dúvida se vale a pena ou não. Agora, com relação aos status, na verdade ela tem status bem ruinzinhos, tá. A maioria dos ganks tem 46 de soma aqui. Ela tem 47. Mas o crit dela é bem pequeno. E bem, o Kukri também tem. A gente pode comparar com o Kukri já já. Assim, 47. Então, só ele vai ter também. Outros personagens vão ter, mas é um pouquinho a mais. De resto, o crit é baixo, esses status são baixos. Anticrítico ela vai perder também. Crit Power não é alto. Piercing não é alto. Sabe? Então, com relação ao status, ela deixa a desejar. Vou até mostrar pra vocês aqui o Kukri. Aqui, ó. Ele também tem 47, como eu falei. Ele tem uma porcentagem de dano maior. Ela é 22, 25. Ele é 24, 23. Então, aqui, é estranho por ela ser uma personagem que deveria ser mais voltada pro ataque. Mas, ó. Ele ganha em 10% do crítico inicial. Em 4 ou 5% o anticrítico. O Pierce também. Então, assim. Ela realmente não tem status muito bons. Iniciais. Interessante, né? Porque por ela ter saído depois lá fora. A gente imaginava que ela teria status maiores. Assim, de status base. Que todos os multiplicadores vão levar isso em consideração, né? A gente achou que tivesse. Bem, não tem. Mas vamos ver se as skills compensam. Ah, antes de falar das skills. Só falando, como eu sempre falo. Que ela usa o Flame Badge. E o Scorching Tome. Então, ela é bem de fogo mesmo. Tanto o Tome quanto o Badge são os Badges e Tomes de fogo. Então, vai competir com todos os outros. Tenham isso em mente. Então, vamos lá. Vamos entender. Porque eu falei nessa introdução. Que essa personagem é uma personagem que você tem que considerar. Pensando se você vai fazer times de collab, por exemplo, ou não. Então, aqui já vai dar pra começar a entender por que o collab pode funcionar melhor no time de collab com ela no time. Vamos lá. Então, ela vai atacar uma linha. Tá? Linha da frente ou linha de trás. Vai aumentar 10% da quantidade de cura que ela pode receber. E 30% a chance de soltar essa small skill de novo. Isso por dois turnos. Eu falo de novo porque a gente vai ver na passiva que ela vai soltar a primeira vez com certeza. No primeiro turno é certeza que ela soltar a small skill. Tá. Aí, se aumenta por dois turnos e pode ser acumulado. Então, vai acumular até 60% de chance maior de dar essa skill. E também até 20% de healing, de cura. Ela vai adicionar com essa skill uma camada de fogo da Lotus Vermelha. Lembra onde vocês viram isso? Pois é. Lá na skill normal e no ult da Hikage. Pra quem não viu, não sabe do que eu tô falando. Hikage é aquela outra personagem do collab que veio de graça, de cabelo verde. Tem análise dela no canal. Aí sim, vocês vão entender como é que essas duas personagens se relacionam. Aí vocês vão já começar a entender ainda mais por que que essa personagem, a Romura, pode encaixar bem com as outras do collab. Sozinha nem tanto, mas junto com as outras do collab pode dar bom. Tá bom? Vamos lá. Então, ela vai colocar esse Red Lotus Fire. Esse Dot, que é basicamente um Burn, tá? Com um nome diferente. Uma queimadura. Que vai dar 4% de HP Damage, né? Que é 4% de dano referente ao HP. E aí vai recuperar 150 de Raid pra ela. E pra algum outro personagem do Senhan Kagura. Tá? Então, também, mais um motivo aí pra vocês considerarem ela no time de collab. Pode ser ela própria, se não tiver mais ninguém do Senhan Kagura, ela pode escolher ela mesma. Daí ela vai ganhar 150 e mais 150, 300. E também vai recuperar 40% do HP perdido com a skill. Isso é muito importante, porque é um personagem que a gente vai ver que precisa ter HP. Vocês vão entender por que. Mas essa, basicamente, é a Small Skill dela. Agora vamos pro Ult. O Ult também ataca uma linha, que é legal. Dando 150% de dano adicional pro lutador que tiver menos HP nessa linha. Ela também vai aumentar o dano e a resistência dela, o Res Rate, em 20%. E a resistência da Ult em 30%, isso por 2 turnos. Ela vai atacar, alternadamente, a Front Row e a Back Row. Ou seja, a linha da frente e a linha de trás. O primeiro Ult vai ser na linha da frente. Então ela vai começar com a linha da frente, depois o segundo Ult vai na linha de trás. E assim, ela segue alternando. Um pra você, um pra mim. Dois pra você, um, dois pra mim. Três pra você, um, dois, três pra mim. O que é bem legal, porque, principalmente, ela vai poder também atacar todo mundo da linha de trás. Dando 150% de dano adicional em quem tiver menos HP de lá. Então é bem legal pra matar a galera da linha de trás. Ainda se você colocar uma Storm nela, por exemplo, aí vai ficar mais rápido ainda. Ela vai dar, basicamente, dano em todo mundo. Dá o primeiro dano na linha da frente e a segunda linha de trás, depois na linha da frente e assim por diante. E depois que não tiver mais linha da frente, por exemplo, ela não tiver linha de trás. Aí ela vai, claro, focar numa linha só. Tá bom. Mas é uma coisa diferente, né? Isso aí eu achei bem legal, porque também é uma coisa que ela traz pro jogo. Que não tem aí... Tem, claro, danos aleatórios. Tem personagens que dão preferência pra atacar um tipo de personagem, ou um personagem que esteja com um determinado status, ou um debuff. Mas não alguém que fica alternando assim. Então é interessante ela trazer isso pro jogo. Beleza. Ela vai adicionar também uma camada de Red Lotus Fire. Daquele fogo da Lotus Vermelha que eu falei. Que é a tal da queimadura dela. Pro alvo. Então ela vai colocar isso daí nos alvos. Vai ser o equivalente a 8% do máximo HP. O dano por 2 turnos. E não vai retornar a Rage. Além desse DOT e do 150% a mais e quem tiver menos HP. Ela vai ter um dano adicional equivalente a 18% do valor do HP atual. Ela vai dar pro alvo. E pra cada personagem do Senhan Kagura que você tiver do seu lado. Ela vai dar 3% de dano adicional a isso daí. Então são 18% de quanto ela tiver de vida. Mais 3% pra cada personagem do Senhan. Então, de novo, mais uma coisa que afeta ter personagens do Senhan aí com você. Se o alvo tiver com veneno ou queimadura ou sangramento, poison burning ou bleeding. Aí, cada um dos efeitos vai aumentar o dano desse ataque em 5% de ult damage. De dano do ult. E 1% do damage. Do dano bruto. Isso pra cada DOT desses daí que tiver. Então, de novo, funciona muito bem com outros personagens do Senhan Kagura que vão deixar, por exemplo, poison. E, claro, como quem pretende usar os personagens do Senhan também estavam pensando em combate com personagens de fogo, por exemplo. Também vai ter outro esquema aí pra ela dar mais dano. Mesmo porque, também, quem não estiver focando em Senhan Kagura, mas quer focar em um time de fogo, por exemplo. Com meta de fogo que eu mencionei também nesse vídeo. Eles também vão estar queimando e ela vai dar mais dano em gente queimando. Fechou? Depois desse ataque, se o inimigo tiver menos de 3 lutadores queimando. Então, se no final desse ataque menos de 3 lutadores estiverem queimando, ela vai colocar uma camada do Red Lotus Fire, da queimadura dela, em 2 lutadores aleatórios. Beleza? Que não estiverem queimando. Então, ela garante aí que, pelo menos no final do turno, 2 vão estar queimando no mínimo. E é isso aí, gente. Esse é o ult dela. É interessante, tem um bom dano, principalmente se você pampar isso daqui, abrir o S-Max e tudo mais. Mas é até bem simples, sem muita enrolação esse ult aqui, não. E aí nós vamos pra passiva, que pra variar, tem controvérsias. Infelizmente, porque, de novo, isso aí é a velocidade aí, nessa correria da galera do chinês traduzir pro inglês. Aí a tradução vem bem mais ou menos. E aí depois, pro inglês e pro português, não tem muito milagre pra ser feito. Também não fica 100% bom. E é isso. A gente vai entender o que que tá acontecendo aqui e vocês vão entender por que que pode ser problema de tradução. Ou pode ser simplesmente uma diferença do global. Vou dizer pra vocês. Porque é o seguinte. Ela vai aumentar o crítico e o dano dela. O que é legal, porque, bem, é um personagem que, apesar de tudo, eu falei, é um personagem que a gente quer que dê bastante dano. Então vamos aqui embaixo e a gente vai ver que começa em 20%. Aí diz o seguinte aqui. Pra cada personagem do Serran Kagura, ou seja, do Collab, vai aumentar um adicional de 10%. Então vamos dizer que ela chega a 40%, 50%, 60% que seja, de aumento de crítico e dano. É bem bom. Mas, pra cada personagem do Serran vai mais 10%. Então vai chegar a uns 80% ou 90% se você tiver os 4%, que é animal. Só que pode não ser exatamente isso. Porque no Taiwan, por exemplo, a Skiou é o seguinte. Ela ganha crítico e dano, normal, mesma coisa. Só que outros personagens do Serran Kagura, ou seja, as outras personagens do Collab, vão herdar 10% desse valor. Então vamos dizer que seja 60% o máximo. Vamos dizer. Aí as outras pegariam 6% desse aumento de crítico e dano. Não é muito grande, com o Lake eu acho que aumenta um pouco isso daí, se eu não me engano, pra 15% ou 20%. Mas mesmo assim, vai pra uns 9% ou 12% no máximo de crítico e dano. Só que era uma coisa pra ajudar o time do Collab. Então ela não pegava todo o buff pra ela. Ela melhorava os outros personagens. Não num valor exorbitante, mas existe essa melhora. Como tá aqui descrito, ou tá um erro de tradução, ou então alteraram esse personagem. Ele não vai mais ajudar o time, nesse caso, e sim o time vai ajudar esse personagem. Beleza? Então, quem já for pegar ela, quando pegarem ela, né? Se conseguirem ver alguma diferença, não sei o que, deixa aí nos comentários. Mas é o tipo de diferença difícil de ver. Será que aumentou dos outros? Será que aumentou dela? É difícil de ver. Mas se vocês conseguirem, deixa aí nos comentários. Agora, qual dos dois efeitos vocês preferem que seja? Vocês preferem que seja o efeito igual do Taiwan, que ela vai compartilhar esse crítico e dano com os outros do Senhan? Ou, como tá aqui descrito? Vamos dizer, o do global. Que seria os outros personagens ajudando ela? Deixa aí nos comentários. Vai ser legal saber. Pra gente ver se é um nerf ou um buff pra ela, na opinião de vocês. Mas, além disso, dessa controvérsia, a gente tem um aumento de ataque e defesa em 35%, piercing em 30% e ult damage em 40%. Vamos ver se aqui fica melhor, porque o cara, meu, ligou aí uma betoneira aí do lado. Não sei se deu pra ouvir nos áudios, espero que não. Mas, cara, o cara, o cara ligou uma betoneira e colocou nas caixas de som ainda. Caralho, o maluco é brabo. Beleza, onde eu tava, onde eu tava, ela vai aumentar o damage res e o small skill res em 50%, isso no primeiro turno. Além disso, ela é obrigatório que ela use a small skill no primeiro turno. Eu já tinha dito isso pra vocês. Beleza, agora, um aumento de damage res e small skill res, resistência a dano total e resistência a small skill de 50% é bem bom. Isso aumenta, acho que pra 60% ou 70% até com lake. Então, deixa ela bem resistente no primeiro turno, fora todos os buffs que já vai ter. Isso vai ser muito importante quando a gente começar a ver o que mais que essa skill faz nas linhas aqui de baixo. Vocês vão ver. Então, mantém isso na cabeça, segura esse raciocínio aí, esse aumento aí pra vocês verem quanto importante isso vai ser. Aí, depois do terceiro turno, com lake, é no segundo turno, tá? A partir do segundo. Sem lake, terceiro turno, no começo do seu próprio turno, ela vai se transformar, que é o tal do Life Driven lá, ou Life Drive, ou qualquer coisa assim, que é o nome. Que é a transformação quando ela tira a roupa, tá? Fica de biquíni. Como as outras também, tem outras maneiras de chegar no mesmo resultado. Então, a partir do segundo turno com lake, terceiro sem lake, ela fica só de biquíni. E o que isso faz com ela? Faz ela permanentemente perder toda a defesa, como as outras, mas também, no caso dela, aumentar o máximo HP em 80%, com lake, o máximo HP é aumentado em 100%. O problema é que ela não tem nada que impeça ela de ficar com sepsis. Então, já vou dizer pra vocês qual é o problema desse personagem. Ela não tem nada que combata sepsis diretamente. Então, esse máximo HP aí vai ser bem afetado. Enfim, sepsis é um problema pra ela, como ela tem outros problemas também. Mas, continuando aqui. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, permanentemente, ela aumenta o máximo HP em 80% ou 100% com lake, 100%, e fica com o full HP. E aumenta todo o HP. De novo, o problema, nesse caso, é o sepsis, mas, sei lá, vi. Não é afetada por diminuição de cura, mas não fala nada aqui que tira sepsis, ou não é afetada por sepsis, não tem nada disso aqui. Aí, ela permanentemente aumenta o dano dela e o damage res, o res rate dela, em 10%. É um pouco mais no lake. Aumenta o poder de fogo, assim, a perda da queimadura dela. Também a velocidade de regeneração de fúria. E o dodge e a esquiva dela em 25%. Com o lake, esse número, esse multiplicador, vai pra 35%. Então, ela fica 35% mais rápido pra ganhar a bridge, aumenta a esquiva dela em 35% ao invés de 25%. E também aumenta aí o burn dela, o quanto é o dano ela vai dar de queimadura, em 35% ao invés de 25%. Depois de transformar, no começo de cada turno do inimigo, ela vai designar, e aí é que tá o importante, vai designar um personagem do Serran Kagura do seu lado, ou seja, um aliado que você esteja usando, e ela vai dar share em 30%. Se eu não me engano, o lake é 40% ou 45% do dano recebido, e vai reduzir esse dano em 80%. 85%, se eu não me engano, com o lake. Então, resumindo isso aqui, é mais ou menos o que faz outros personagens que dão share em dano. Vão pegar um personagem, nesse caso, o personagem vai ser do Serran Kagura, vai ser outro personagem do Colab, e o dano que esse personagem for receber, 45%, ou 40%, com o lake, ela vai pegar, ou seja, esse personagem vai deixar de tomar, e dessa quantidade, ela vai só tomar com o lake, se eu não me engano, 85%, 15%. Então, ela pega 40%, 45%, e toma só 15%. Por isso que eu falei que ela tendo o HP, é muito importante, o HP alto. E ela recuperar o HP com a skill é muito, muito importante. Todo jeito de manter esse HP alto, e com bastante resistência, esse personagem, é bem bom. Fora sim, que é difícil você acertar um personagem do Serran Kagura por causa das esquivas. E quando você acertar, você não consegue mais matar, porque tem outro personagem que vai tomar esse dano, vai reduzir esse dano, vai capar esse dano, é complicado, né? Por isso que ela funciona tão bem, apesar das mudanças, com o time de Serran Kagura. Vai ajudar bastante aí o time. Ela vai parar de dar share, de compartilhar esse dano, quando o HP dela for menor do que 20%. Isso aí é óbvio, pra ela não morrer. Só que quando o HP dela for menor que 40%, 60% com o Lake, ela vai recuperar 40% do máximo HP. Então, com o Lake, vai precisar ela apanhar menos, pra ela recuperar 40%. Então, sem o Lake 40%, ela precisa ter menor de 40%, e recupera 40% do máximo HP. Com o Lake menor de 60%, mas também recupera 40% do máximo HP. Esse efeito pode ser ativado, tanto no turno, uma vez no turno do inimigo, uma vez no teu turno. Uma vez por turno do inimigo, uma vez por teu turno. E quando a esquiva dela for menor do que 40%, ela vai ganhar 40% de anticrítico e 50% de bloco. Então, ela vai ser difícil que ele tá nela, e ela vai bloquear bastante. Isso quando ela não esquivar. Nem quando a esquiva estiver baixa. Então, a Zen é um personagem com bastante resistência por causa disso. Se você conseguir acertar ela, você não deve dar muito dano nela, apesar de ela ter uma defesa zerada, por causa de todas as resistências a ult, resistências a small skill, anticrítico, bloco, tudo isso. Então, não deve ser um dano tão forte. Não deveria ser um dano tão forte. E depois, ela ainda consegue recuperar a HP várias vezes, tanto com a skill quanto com isso daqui. Então, vai ser um personagem difícil de matar, deveria ser, pelo menos. Mas vamos ver como é que ela vem. Mas, acima de tudo isso, quando você conseguir finalmente matar ela, dar dano fatal nela, ela não vai morrer. O que vai acontecer é que ela vai tirar todos os debuffs. Aí sim, tira sepsis, tira tudo. Restaura 70% do HP, se eu não me engano é 80% com o Lake. Não é afetado por redução de cura, nem nada disso. 500% de Rage. Vai aumentar o Res Rate dela, o Damage Res, em 40%. E o Dodge e a Esquiva em 40% também. Isso por dois turnos, então vai ficar mais difícil ainda acertar ela. E esse efeito pode ser ativado duas vezes. Então, ela resiste a morte e acontece isso daí duas vezes. Mas, se você tiver algum outro personagem do Serran Kagura no time, aí vão ser três vezes. Ela ganha uma vez adicional. Uma vez adicional, de novo, de aguentar a morte e recuperar 70% do HP perdido, 500% de Rage e melhorar o dano dela, né? Perdão. A resistência a dano dela e a Esquiva dela em 40%. Então, assim, essa personagem aqui, junto num time de Serran Kagura, é muito forte. Sozinha, você vê, mesmo num time de Fogo, ela é interessante, pode funcionar. Só que perde bastante dessas coisas aí, né? Tem muita coisa que é referente especificamente a personagens do Colab. Então, ainda pode melhorar a meta de Fogo, sem dúvida, por ser um personagem forte, um personagem do Colab. Mas, com certeza, é um personagem de suporte pra esses personagens do Colab. E funciona muito, mas muito melhor com eles. Então, um time de Colab que eu gostaria de fazer com os quatro, ia ser muito legal. Eu queria, porque, bem, eu tô pedindo Colab há tanto tempo, que a minha ideia era colocar os quatro no time. Mas não tenho como recurso. Como eu falei já em todos os outros vídeos, eu continuo chorando, sim. O Euron continua chorando. Porque não tem os Power Frags, as coisas, pra colocar todas no time. Se ela vir, vou colocar o máximo delas possível. Isso eu posso garantir pra vocês. Mas é isso. Esse é o personagem. Espero aí que vocês tenham gostado da análise. Se vocês querem saber mais sobre Runa, sobre Fight Soul pra ela, deixa aí nos comentários. Ou, de novo, vira membro do canal. E aí chama no privado. Que aí, meu, eu explico direitinho como usar esse personagem. Como buildar ela. Que tipo de esotéria, que tipo de chip era melhor pra ela. Meu, a gente vai no detalhe. Clica aí no seja membro e já vai pro grupo do WhatsApp oficial. E depois só mandar no privado. Ou até no grupo mesmo. E aí a gente conversa mais a respeito. Mas é um personagem bastante interessante. De novo, principalmente pra quem quer fazer esse time de Colab. Agora, na sequência de qual mais forte do Colab com o mais fraco. Talvez ela sozinha seja a mais fraca dos Colab. Mas essa é a minha opinião. E qual é a sua opinião? O que vocês acharam? Gostaram muito dela? Pouco? Acharam que realmente só funciona com Colab? Funciona sem? Pra você, até agora. Qual que é a mais fraca? É a de graça ou é ela? Ou é a Asuka? E quem vai chutar a Asuka, né? Deixa aí nos comentários também. Quero saber a opinião de vocês. Ah, e fala se vocês vão pegar ela. Ou só vão pegar se vier de graça. Ou só vão pegar se for no bar. Ou só vão pegar se for no chest normal. Só se tiver retorno. Deixa aí que vai ser legal saber quem que realmente está querendo ela. Se vocês estão curtindo os personagens e tal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. E aí E aí